Atenção vaquerama, estamos aqui se ajeitando para fazer uma pega de boi de mata aqui na Fazenda Esperança município daqui de Maravilha, com 80 boi de curral o boi capiá valendo mil reais no sorteio 5 reis valendo bezerro e 30 reis valendo criação e o restante do gado valendo em dinheiro dia 16 de abril, aqui de 2022 na Fazenda Esperança, do nosso amigo Adiano tá aqui os meninos tudo magento, inscrição vai ser cem reais a reis, locução o bodinho de Adolfo e contamos com toda a vaquerama que se faz presente e obrigado vaquerama na hora